Beleza? Voltamos, né? A vida não para, né? A vida não para, a vida não para, mas quando ela parou? É. Mas mesmo que eu não gosto, se você tiver coração, você está fazendo o cimentelho por hoje, e vai virando. Verdade, é verdade. A vida continua. A partir de hoje é 7,88, agora vai para lá. 7,88 o salário? Então, o problema é que é o seguinte. Rapaz, vou falar para você, mas o aumento do salário mínimo não foi compatível com o aumento das coisas. Mas os outros nunca compõem, quando ele vinha aqui, aquela missalinhazinha, as duas estavam lá para cima. Esse cantinho de salinha. É. É. O salário, você viu quanto foi o salário do salário? Não. Quase 34 mil, você viu? É, né? Você vê muito. O bilenador, ele, o sonho dele, você até chega lá, porque quando ele ficou lá 8 meses, ele só trabalha no ensino de aumento. É verdade. É verdade. É verdade. Olha esses caras! Seu pai falou um negócio do indivíduo, rapaz! Esse cara da carinha! Até o Rio de Sistra é melhor! Isso é uma raça fria! Você viu 32 partidas, rapaz! 32 partidas! Eu ouvi o cara falando no tio! E o discurso dela, vi nada! E aquela mulher! E o PT vai trazer outro mandato! O que você tem que botar na cabeça! Segura o desemprego, ela não vai mexer! O que ela vai fazer é vagabunda! A prova tá aqui em casa! O cara trabalha 100 meses Pra aumentar mais tempo! É verdade! Aumentar pelo menos um ano e meio! Porra, eu entro aqui! Agora tá mais seis meses e sai fora! Pelo menos um ano e meio! Tá certo é! Mano, o PT! Eu faço propaganda pra qualquer pessoa! Mas na zona eu não vi o PT no rabo de caralho! Já nem sabia! É isso aí, molecada! Cada brasileiro com a sua opinião aí! Mas como é que você agora tá em terra? Aquilo nunca tem nada pra ninguém! Aquilo não só faz pra eles! Mas você sabe! O Brasil ele tá fechado entre dois partidos! PT e PSDB! PT e PSDB! O certo era fazer o seguinte ó! PSDB ganhou aí pra ser presidente! Então beleza! Vai ter que ficar oito anos fora! Entendeu? Ah o PT não é ó! Então agora vai ter que ficar oito anos fora! Vai não! Fica esse ciclo aí! Daqui a pouco o Lula vem! O Gerardo ele é besta! O Gerardo ele vai fazer quarenta anos aqui de poder! É que eu falo! É que eu falo! É que eu falo! Eu faço um papel da fatura! Um rajuna! Três e um ramo! É muito bom! Ó! Torcer pro exército tomar conta! É um negócio melhor! Rapaz! Vamos parar ó! A Serra tá lá! Só a filha da Serra vai se encerrar! Vamos lá! Chegou mesmo pra você! Vamos lá! Subiu a gasolina! Sobe tudo! Vai vir aqui! O que o Feneri que fez? Se é possível mandar! Eita! Novo avião! Novo e 15! Pra tomar um cafezinho! A gasolina vai sober! A cafezinha faz tanto! Você sabe que a gasolina vai pra cuxa! Sobe lá! A boa pequenininha! A puxar nem! Pô! Dois anos! Mandei de patir! Nunca subiu dois peitos! Dois anos! Aquele que era pintado! Aquele que era pintado! Aquele que era pintado! Aquele que era pintado! Rapaz! Deixa eu catar a minha rada! Que nem a espada! Tinha é doidão! Ha! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí